No segundo podcast das nossas dicas para escrever, vamos iniciar depois de você ser surpreendido com o que você escreveu e já ter treinado um pouco em frases, em pensamentos, em até poemas. O poema é uma forma de escrita muito interessante. Porque você, em poucas palavras, diz muito. Por isso que tem muitos escritores que têm facilidade de escrever prosa, de contar a história e têm dificuldade de escrever poema ou vice-versa. Porque as características são singulares a cada um. Então não se preocupe em descobrir de cara, logo de imediato, as suas características de escrita. Mas, simplesmente treinem. E na medida que vocês treinam, você vai vendo a sua tendência maior. Você é de contar histórias, fictícias ou não. De repente, você gosta de pesquisar e aí você vai ser um historiador. Levantar biografias de personagens ou de famílias históricas. Então, você vai se definindo o que mais lhe agrada, os seus talentos, na medida que você vai pondo em prática a sua escrita. Então, a parte mais difícil de um trabalho de um escritor é simplesmente sentar para fazer o trabalho. Afinal, os livros não se escrevem sozinhos. Você tem que investir seu tempo, sua disposição para criar uma obra importante, principalmente, de relevância. Porque, na realidade, ninguém quer saber de um livro que você quase escreveu. Todos querem ler o livro que você já terminou, o trabalho que você conseguiu finalizar. E você também, o prazer maior é ver sua obra concreta, concretizada. Então, vamos partir dessa premissa, desse ideal que você tem. Para compor as ideias que você vai concretizar no papel e fazer com que, de fato, se torne uma sequência de um poema, uma sequência de um conto ou uma sequência de uma crônica. Quando você dá uma visão pessoal de algo que ocorreu, que ocorre na vida ou na ecologia. Ou seja, tudo aquilo que refere-se à vida humana. Então, todo assunto tem sua relevância para um determinado público. O negócio é você descobrir o que realmente te agrada. Porque tudo que a gente faz com gosto, que a gente faz com amor, sai próximo à perfeição. E na realidade, limites não existem, porque eles são constantemente mudados. Através da metamorfose que ocorre em nós com a evolução da vida. Nós vamos amadurecendo, vamos construindo um personagem próprio, que somos nós mesmos, dentro das características que você se descobre. E vai evoluindo dentro daquele tipo de redação que mais lhe agrada. E mais, dá conteúdo e significado e significância ao que você realiza. Então, é isso. Hoje nós vamos ficar por aqui, dando continuidade às nossas dicas de escrever, de começar a escrever. Então, sucesso a todos. Espero que vocês acompanhem o terceiro capítulo das dicas de escrita.